E aí rapaziada chegamos na urca Uma galera saindo aí pra pescar Daqui a pouco a gente tá embarcando aí Fala aí meus amigos, tamo aqui no quadrado da urca Rio de Janeiro Barqueiro Fausto Tamo partindo pra Corvina e Lula hoje galera Vai ter um vídeo top aí daqui a pouco pra vocês aí Nosso patrocinador Bravos Pesca e JC Pesca Tamo junto galera Aí os pescadores aí de Somente Pesca Oficial aí galera Vamos que vamos Vamos matar o monte hoje Olha aí, todo mundo uniformizado Olha aí, uniforme bonito, novo, somente pesca Olha aí rapaziada, hoje vai sair em dois barcos Camisa do Vasco não que vai dar azar Camisa do Vasco dá azar hein Aí ó, Grupo Rio Pesca e Somente Pesca Oficial Hoje eu tô em minoria, só tem dois Olha aí, Sandro Esses aqui ó, não é pra ir não Tá bom então, tá bom, valeu Tem um, tem dois aí Prazer em mim Então, esses aqui Aqui são, aqui são Emporrar depois Os equipamentos Eita, satisfação, Sandro E você sabe onde é a barca da Marrida, do Salim? Não, sei não Dois deixa o carro Eita, bom dia Somente pesca oficial, líder aí Vamos que vamos, vamos que vamos Camisa nova É a primeira, é a primeira, né Sandro? É a primeira de muitos É a primeira de muitos Bora galera Olha aí galera, partamos aí Estamos no barco do Fausto Olha aí ó, casa de máquina Pé do Pão de Açúcar galera, olha aí Equipe Somente Pesca Oficial Equipe Rio Pesca Oficial Falta o Sandro, falta o Sandro Cadê o Sandro? Vai tá lá no canal Rio Pesca, hein? Bora Aí ó, fera aí Yuri Serjão Aí ó Rogério Aí ó Aí ó Galera, filha aí galera Nós estamos juntos aí Matos Selva Selva Dois Aí ó, mais um aí O nosso novinho aí Novinho da pesca Aí Serjão aí nos trabalhos Hoje vai ser diferente, né Serjão Sem dúvida Quadrado da Urca galera Tamo junto Aí rapaziada Aí o Pão de Açúcar lá atrás lá Pão de Açúcar não, Cristo Redentor O Pão de Açúcar tá aqui, caramba Cristo Redentor Tamo indo Rumo às cagarras Daqui a pouco vai rolar o café Tamo aí galera Na Cisadeira, mais um dia de pesca Ah, é o nosso patrocinador JC Pesca E Brabos Pesca Material de qualidade Camarão Rio Tipote Só acessar o site lá Aí rapaziada Para o nosso Rio de Janeiro Pão de Açúcar Lá atrás o Cristo Tamo aqui agora na Marina da Glória Ponte Rio Líderói é o final E Bahia de Guanabara Galera Aí ó Pão de Açúcar Hoje dia 5 de Fevereiro de 2022 Galera Bora pescar Bora pro mar Que hora é essa? A barquinha bom mesmo Olha aí galera Pão de Açúcar O Polão tá passando mal, tá quase morrendo lá embaixo Olha aí galera Cara equipado de Shimano Safatilha aqui Barretilha de 3 mil reais A barriana A barriana Mais alguém quer me cubitar? Olha aí rapaziada Cavalinha Gorda aí Gorda pra caraca Serjão nos trabalha aí Acertou Bota pra cima Bota pra cima Vamos lá Bota pra cima Cavalinha 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 Aê galera É pô Aê cavalinha Vamos fazer um vídeo Bota pra cima Bota Outra gordona Bota pra cima Bota pra cima Bota pra cima Bota pra cima Aê 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 Sérgio O que eu falei Aê ó Falei que ele ia acertar Cavalinha Galera 5 de fevereiro Começou os trabalhos Dia 5 de fevereiro Nada muda Na embarcação Fausto 3 Aê Aê Comandante Robertinho Aê 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 Valeu Gente Agora sim Certo É isso aí Ó Botei na opção Da guiúira Ali Opa Toda hora Tem Olha Tem mais Bora Bora Aê 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 Isso, bota pra fora Vamos lá, vamos lá, você só é o primeiro Tem que entrar e pegar a Lula, vem cá, por favor Vamos gofar Olha a nossa Lula aí, Sérgio Isso, garoto, isso aí Vai melhorar, meu parceiro Eita, Lula Molusco, olha aí Chegou a Lula, galera Vamos usar consciência, Sérgio Isso aí foi caro Mas é gostoso Olha aí, amigo tirando papaterra Isso é bom demais, garoto Tá bom, já pegou a gorduchinha Papaterra É, rapaz Tira o bitelo, tira o bitelo Vai que eu tô filmando, é curvino, é isso Tá aqui, ó Tá aqui, ó Bota pra cima Tá aqui embaixo, vai Tem meio quilo de Lula, hein Meio quilo, tem meio quilo Tem meio quilo de chuva Tem meio quilo É, é pesado pra chuva Quilo, divide com alguém, cara Quebrou, cara Segura aí Eu tô querendo dividir comigo aí Tá aqui, ó Tá aqui, ó Tá aqui, tá aqui, já Já tá aqui, já tá aqui Corvina, Corvina Corvinona Vai Aê, galera Tá aqui Segura aqui Tá fisgada Tá fisgada Aê, a Corvina, aê Que isso, papai Chegou, hein Tava em casa, hein Aê, ó Aê, galera Segura a minha vara Segura a vara do barqueiro Aê, ó Toma aí, pra tu, meu amigo Aê, ó Ganhou a Corvina, hein Que isso Essa Corvina vai dar o que falar, hein Essa Corvina vai sair caro Essa Corvina vai sair caro Alô, rapaziada Falou somente pesca Ô, Sergão Vamos que vamos Mais uma pescaria aí Apoial do Rio pesca Vamos que vamos E somente pesca É isso aí Show de bora Trabalha aí, galerinha Vamos que vamos Dia 5 Corucumina Toda hora tem Bota a Corvina pra cima Corvina não, Corvina não Bota pra cima Bota pra cima, bebê Dá uma olhada aqui Dá uma olhada aqui, galerinha Que isso, moleque Aí, ó Mandou bem 966144559 É na cara do gol, hein Que isso É outra, galera É preço É qualidade É guia de pesca Robertinho 966144559 É na cara do gol Na cara da Corvina Vem comigo É cara crachá, papai Ó, ó, ó Ronca, bebê Ró Ihá Segura Quem falou que ele não mata peixe Quem falou Mais um, hein Vamos que vamos Que agora que vai começar a subir em geral Aí, mais um ali Ó, mais um ali Aí, ó Papo à terra Papo à terra Subindo Ó, Vara Ó, Vara Aí, ó, Vara Vamos lá, galera Pode pisgar Aqui também acho que tem alguém em casa também Até aqui Aí, galera Mais uma do Sandro, galera Ih, pai Ih, pai Mais uma Mais uma Chupa Esse ponte aqui Esse ponte aqui Alô, galerinha Que me segue É 966144559 É na cara do gol Na cara da Corvina, hein Vem comigo Qual o nome da equipe hoje? Rio Pesca e Somente Pesca Rio Pesca E Somente Pesca Somente Pesca Bem-vindo à embarcação Fausto 3 Comandada pelo guia de pesca barqueiro Roberto Eita, Lelê Tá chegando, hein Diminuir aí, xa, não te falei, Ivo? Olha ela lá Ela brilhou, 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 hein Brilhou, hein Brilhou, hein Brilhou, hein Eita, olha ela aí Olha ela aí Valeu, garoto Show de bola Show de bola Bota pra cima Aí, galera Pescaria show hoje, ó 5 de fevereiro Barco do Fausto Barqueiro Roberto Roberto nos trabalha aí Pra equipe Rio Pesca E Somente É isso aí, ó Olha, os caras tudo uniformizado Coisa linda Aí, trabalhando o peixe Subindo Ih, rapaz Tá tomando linha É Vamos lá Aí, Sandro Mais uma bruta, hein É bruta, hein Não, ela não é tão bruta, não Tomou linha É brutinha, sim Tá subindo Tá subindo Aí, tamanho da curvininha Aí, brilhou Brilhou, brilhou Aí, galera Boa Opa Aí, ó Coisa linda Boa, finaliza aí Valeu, galera Tamo junto, hein E o telefone do Barqueiro? 966144559 É na cara do gol Na cara da curvininha Vem comigo Vamos de peixinha Curvininha Que vamos O grupo de peixe é assim Ó, teve um cara Que entrou em um raço Sai da frente Deixa eu filmar esse troço Que que é isso, meu irmão Que que é isso Isso é uma maravilha Olha o tamanho É um moço Hoje é quanto do meio-dia 5 de fevereiro, papai 5, vira ela aí Vira ela que ela tá muito linda Que isso, papai Olha o tamanho da gigante Que isso Olha aí, somente pesca Olha aí, Rio Pesca Olha só como é que tá a pescaria hoje, ó Só cabeçudona, filho Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Vai com o abacaxi pra vocês aí, ó Isso aqui vai pra vida Aê, galera Vai pra voltar pra vida, hein Calma aí, foi embora Não vai na reta da minha linha aí não, hein Porra Não vai na reta da minha linha